Estudantes de Joanesburgo, na África do Sul, protestaram nesta quinta-feira em frente à escola na qual estudam para exigir das autoridades a garantia dos direitos das mulheres e o fim da violência machista no país. A manifestação foi organizada depois das mortes brutais de pelo menos 10 mulheres nas últimas semanas, o que provocou a indignação da população na África do Sul, onde a polícia destacou uma equipe especial de trabalho para investigar os crimes. Se somaram ao protesto ativistas homossexuais por causa da suspeita de que uma das vítimas tenha sido assassinada depois de sofrer o que se conhece no país como estupro corretivo. Os estupros corretivos são praticados por homens que acham que assim poderiam curar a homossexualidade das mulheres. Segundo os números oficiais, uma mulher é assassinada por um conhecido a cada oito horas em algum lugar do país e uma a cada cinco já sofreu algum ato de agressão na vida. Além disso, mais de 50 pessoas morrem por dia de forma violenta no país, que também tem um dos índices de estupros mais altos do mundo, de acordo com especialistas.